O Espírito de Deus O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Vou abraçar a todos os ouvintes da TV Costa do Dendê Dizendo a alegria de estar aqui presente mais um ano Pedindo e renovando as graças através de Nossa Senhora do Desterro A nossa comunidade de Cajaíba Que renova sua fé, que estabelece seu compromisso com a comunidade E não poderia deixar na condição também de pescador De representante da colônia Assim como deputado federal Que a nossa missão hoje é representar a nossa cidade A nossa região, a Bahia Poder estar aqui contribuindo com a comunidade E renovar a fé Para que ela possa interceder pela minha saúde A saúde da minha família, de todas as famílias E dizer que Deus abençoe a todos nós Um abraço a todos O Espírito de Deus está neste lugar Eね E lembre-se Um abraço a todos E aí Dá- universities